A gente vai falar com a Adeli sobre todos esses programas do SESC que são voltados para a questão da educação. A educação para jovens e adultos e também os programas destinados às crianças. Bom dia, bem-vindo à TV Ales. Como é que funciona a princípio esse programa voltado para os jovens e adultos? Bom dia, olha, partindo do princípio que a educação é o direito de todos e é dever tanto do Estado como também da sociedade civil estar contribuindo para ampliar essa ação. O programa de alfabetização do SESC acontece através de um convênio da FEComércio SESC junto às associações comunitárias e arquidiocese. Nós hoje temos 11 turmas abertas para 233 vagas mais ou menos destinadas aos jovens e adultos. Para se inscrever basta ser maior de 18 anos e o nosso maior objetivo é aproximar a alfabetização as pessoas que realmente precisam. E é por isso que é tão importante esse convênio e estar essas turmas associadas nas comunidades. É onde a gente tem o maior número de analfabetos, é onde tem as pessoas que realmente necessitam do projeto. Então, assim, a gente não só pensa em alfabetizar esse adulto, como também preparar para a vida. A gente leva também cursos de valorização social, atividades culturais. Então, a gente tem uma ampla ação nas comunidades com essas pessoas. O maior desafio nessa questão da alfabetização é porque normalmente se faz a alfabetização, essa pessoa sai da condição de analfabeto para a condição de analfabeto funcional. Às vezes ele não tem a continuidade desse programa. Esse é o grande desafio também para vocês? Isso mesmo. É o nosso grande desafio. Veja bem, a gente pega esse adulto que está à margem, eu falo assim, à margem dos estudos, à margem da sociedade, porque ele não consegue se comunicar, ele não consegue ler. Ele vem para o programa, conhece a ação do SESC, ele se qualifica, ele aprende a ler e escrever e ele aprende também mais outras coisas que a gente desenvolve no programa, com cursos, com valorização, para que ele tenha e amplie a sua autonomia. O nosso objetivo é que ele tenha autonomia. Após ele ter autonomia, ele tem que buscar no Estado e a dever do Estado também continuar os seus estudos. Então, a gente faz ele acreditar que ele pode, porque muitas vezes essas pessoas, elas entendem que não vão aprender, que não é necessário aprender, que não é importante e que já se acostumaram que são analfabetos e devem continuar. Então, a gente tem que fazer com que eles acreditem que eles podem e devem estudar, que só a educação transforma. Então, é preciso que eles saiam da atividade que o SESC oferece e busquem a continuidade dos seus estudos na rede municipal ou estadual. E qual o perfil? É mais homem, mais mulher? Qual a média de idade? Olha, a média de idade, hoje nas turmas, é mais mulheres. A média de idade é a partir de 40 anos. A gente também tem idosos matriculados nessas turmas e também recebemos alguns jovens, mas a maioria mesmo são idosos. E vocês têm informações, por exemplo, há dados que comprovam que quando melhora a educação de um idoso, seja homem ou mulher, mais a mulher, sempre, porque ela acaba contaminando de uma forma boa a educação da família, esses dados comprovam que quando a pessoa mais velha da família tem acesso à educação, a educação da família também tende a melhorar. Vocês têm esse retorno? Temos, quando a gente consegue trazer o pai, a mãe, que é analfabeto, para junto da instituição e está matriculado no programa de analfabetização, ele também traz o filho. E o exemplo dele faz com que o filho siga esse exemplo. Então, esse é o maior legado. É que a família melhore o seu nível intelectual, melhore o seu nível e o seu desempenho na escola e que, principalmente, acredite na educação, porque sua educação transforma, e possa, sim, ampliar o seu conhecimento. A gente que é alfabetizada não tem noção, e eu tenho certeza disso, do que deve ser a emoção dessas pessoas ao escreverem e a reconhecerem o próprio nome pela primeira vez, né? Você deve ter muito contato com essas pessoas. Tenho, tenho vídeos, tenho documentários, a emoção de conseguir ler. É como se tivesse, tem uma declaração de uma idosa que diz assim, é como se eu tivesse de vendas. Então, foi-me retirado às vendas. Quer dizer, a gente mostrou a luz, a gente ensinou essa pessoa a se comunicar, a gente proporcionou isso. Então, é muito gratificante e é o maior retorno que a instituição tem. A gente que faz o SESC, é esse retorno dos idosos que eles consigam ser cidadãos. E é interessante que, mesmo analfabetos, eles conseguem desenvolver as competências para pegar o transporte, para ir até um supermercado, para ir até uma feira. Ou seja, há ainda uma forma para eles conseguirem fazer as atividades do dia a dia. Isso eu acho muito interessante também. Porque o analfabeto, a gente pensa assim, ele já tem, ele já traz consigo uma aprendizagem. Então, ele não está lá. Então, o analfabeto, além de aprender, ele também ensina. Ele já tem as suas competências, ele já desenvolveu as competências. O que é que a gente precisa? A gente precisa ampliar. Então, nessa ampliação e nessa ação do SESC, a gente também leva ações com cinema, ações de cultura, ações de cursos que eles podem estar desenvolvendo. Isso faz com que ele amplie os seus horizontes, ele conheça o que ele tem direito. Então, a gente proporciona o direito de democratizar a cultura e a educação. Em relação às crianças, vocês também têm um programa para que essa criança aqui esteja oficialmente matriculada, mas que ela possa ter uma assistência, como se fosse um reforço. Como é que funciona? Olha, deixa eu só esclarecer. Tanto a alfabetização como o Caravana da Esperança, que é um projeto de educação, que estão voltados, são projetos que estão relacionados ao programa de gratuidade do SESC. O SESC tem um programa de gratuidade e ele tem que oferecer 33% em ações de educação e deixas a metade sem ação gratuita. E essas são as ações gratuitas que o SESC Sergipe oferece, como em todo o Brasil também oferece ações de educação gratuitas. No programa Caravana da Esperança, eu tenho um acompanhamento pedagógico. O acompanhamento pedagógico. O aluno precisa estar matriculado na escola pública, rede particular municipal, em um turno, e no outro turno ele passa com os nossos orientadores. O segundo turno. Então, a gente tem um primeiro momento de acompanhamento pedagógico, depois a gente oferece curso de musicalização, eu tenho coro, tenho flauta doce, e também ofereço, dependendo do espaço, atividades recreativas e culturais. Vocês têm retorno de que esses alunos acabaram melhorando também na escola formal? Temos sim. Depois que o aluno, ele passa em um turno, olha bem, viu? Você tem um turno com a escola pública, o segundo turno nas associações, na sua comunidade. Então, o que é que acontece? Você está... uma educação integral. Você está tendo um maior interesse pelas ações de cultura, porque... um maior interesse pelas ações de educação. E o maior retorno é quando vem da escola que esses alunos aprovaram, que esses alunos aprenderam a ler melhor, que eles aprenderam a se desenvolver melhor, a falar melhor. Então, isso é o nosso retorno. O governo federal anunciou a possibilidade de extinção de alguns cursos destinados à educação de jovens e adultos. Geralmente, são cursos noturnos voltados para essas pessoas que trabalham. Com isso, você acredita que possa aumentar essa quantidade de pessoas que buscam esses cursos no SESC? A gente pode vir a oferecer. Nós já oferecemos no passado algum tempo, né? E depois, por causa da procura, da demanda, diminuiu. A gente extinguiu esses cursos. Mas a gente pode vir a oferecer, havendo demanda para isso. Bom, informações, então, a pessoa que vai interessada, seja no curso para as crianças, o reforço pedagógico para adultos, como é que deve proceder? Está tudo no site, né? E pode procurar as comunidades também, ou as nossas unidades operacionais. O site é o www.traçoese.sesc.com.br e lá vai estar a PCG, e aí vocês vão encontrar todas as informações. Ou ponto de apoio nas comunidades que o SESC também acaba levando, né? Ou ponto de apoio nas comunidades. As comunidades já têm faixa, já têm som, já está... Sempre as associações estão já colocando as datas de inscrição. Música Música